Eu só quero mais para os falecidos lá Vida para os meus vivos cá Vai que estás no sky, dá-me só o que eu não posso ir buscar Eu vou continuar a lutar, eu vou continuar a lucrar Eu vou continuar a chutar, não sei se acerto já, mas oxalá Oxalá Não sei se acerto já, mas oxalá Oxalá Não sei se acerto já, mas oxalá Oxalá que eu esteja certo, como a marca do meu piso E que eu tenha o que é preciso, em todo lugar que eu piso Depois da vida ainda existe o paraíso Eu cresci no resto de chão, estou pronto para subir de piso Escuro, carapinha, sem desfrizo Dama branca como o meu sorriso Viva a minha vida de improviso, mama diz para o teu juízo, mas Estou sempre na área como o Benzema Faço acontecer mesmo quando não dá Festa não é festa se não tiver lá Eu e mais 40, tipo ali, babá Oxalá nos buses e nos orixás Que as casas, a Bahia, a minha irmã já Força mesmo quando a situação tá má Antes de aleluia eu grito inshallah Eu quero paz para os falecidos lá Vida para os meus vivos cá Vai que estás no sky, dá-me só o que eu não posso ir buscar Que eu vou continuar a lutar Eu vou continuar a lucrar Eu vou continuar a chutar Não sei se é certo já, mas oxalá Não sei se é certo já, mas oxalá Não sei se é certo já Não vim cá dizer como isto acaba Vim cá dizer como começa Vibes para quem quer dançar com a alma Faltas tu ser a alma da festa Tudo em dia e qualquer noite é gala É assim que adica-se processo O que interessa é que a malta se expressa É que a mesma verdade de quem se confessa O importante é focar só no importante Entretanto ofuscar tudo irrelevante É importante procurar o diamante Que se esconda por detrás de cada instante Demasiado abençoado para andar estressado Por isso é que eu corro atrás desse amor Dessa paz, quem corre assim nunca fica cansado Eu só quero paz para os falecidos lá Vida para os meus vivos cá Pai que estás no sky, dá-me só o que eu não posso ir buscar Que eu vou continuar a lutar Eu vou continuar a lucrar Eu vou continuar a chutar Não sei se é certo já, mas oxalá Oxalá Não sei se é certo já, mas oxalá Oxalá Não sei se é certo já, mas oxalá 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 A má notícia é que vais morrer. A boa notícia é a mesma que a má notícia. Essa aqui é a piada. Mas pensa assim. A larva morre para dar lugar ao casulo. O casulo morre para dar lugar à borboleta. Às vezes para mudar para melhor, aquilo que somos tem que morrer para dar lugar àquilo que nós queremos realmente ser. Porque lá está. Como qualquer boa piada, só no final é que nós vamos realmente a entender. Certo?